Então, o nosso projeto, como a gente mexe com esse negócio de música, a gente é DJ, parte de iluminação e de som, a gente resolveu mexer nessa parte da iluminação. Então, isso aqui é uma mesa DMX 512, que é usada, DMX 512 é um protocolo universal, como se fosse SPI e 2C, que desenvolveram para intercomunicar todos os equipamentos de iluminação, para ficar padrão. Então, uma mesa DSKey, que no caso é da Excel, ela pode comunicar com qualquer aparelho, pode ser de qualquer mapa, da Techport, da Star, qualquer, eles comunicam em si. E na internet, você acha páginas explicando como é que é o protocolo. Então, a gente usou o periférico Zart, do PIC, para estar decodificando. O cabo de comunicação é esse, né? É esse. Pronto, aqui ele, ligado a adaptação aqui. O protocolo, ele é um protocolo assíncrono, de 450 kHz, e uso padrão RS485. Aí, a gente usou esse chip, que entra os três fios aqui, que é o GND positivo e negativo, mais e menos, que fica só alternando. E o que o chip faz é transformar em TTL e entra na entrada RX do PIC. A USART decodifica esse dado, de acordo com o protocolo DMX, a gente colocou dentro da memória. E aí, o PIC envia, tem uma outra biblioteca para controle de motor de passo, IPWM, que envia o sinal para esses amplificadores. Esse amplificador menor aqui é para esse motor de passo menorzinho. Esse, essa maior aqui... São dois motores, né? Esse maior e esse menor, né? Esse daqui é para rotação e esse daqui para o movimento do braço. Esse daqui é como se fosse o X e o Y, pan tilt, que chama em linguagem de iluminação. Ah, tá. Essa mesa de controle, ela é feita para controle de iluminação. É, tem outras aplicações, né? Tem gente que faz com... E como o hobby, a pessoa costuma usar... E aí, cada uma dessas portas aqui seria um canal, ou um periférico que ele conseguiria controlar. Você quer que você fique melhor do que funciona o DMX? É assim, são 500... O protocolo é o DMX 512, ele tem até 512 canais. No caso dessas mesas mais simples, elas funcionam com 192 canais. Então, aqui, você tem os equipamentos de 1 a 12, e aqui você tem os canais de cada equipamento. 8 canais, e você pode chavear aqui e mudar para o 9, 10, até o 16. E como que você conecta o canal aqui? Como assim? 1, 1. É conectado através daqui. E ele funciona como se fosse o I2C. Sai uma via só, informando todos os canais, e esse equipamento reconhece o código dele. Ah, e um aparelho do equipamento? Ah, entendi. Faz um barramento, então. É uma ligação em série, e cada equipamento só pega o que é importante para ele. No nosso caso, a gente usou o canal 1, 2, 3, 4, e esses dois últimos, 7 e 8. O 7 faz o movimento de pan, o 8 de tilt, RGB e estroco. Legal. Entendeu? Então, é tudo isso que vocês vão controlar ali. É, é isso. Então, no projeto de vocês, vocês vão controlar dois motores, dois motores de passe, e mais a ativação, com três PWMs, a ativação desses LEDs RGB, né? Perfeito. E no caso aqui, aí tem essa ponte H, essa função como ponte H, ou como drive de motor de passe. Ela já é mais robusta, aguenta até 4A total, controla o motor maior, e como a gente tinha uma outra disponível, a gente usou ela mesmo para fazer o PWM, esse outro, esse transistor aqui, NPN, ele ficou ligado no negativo para fazer o estrobo de todas as lâmpadas. Legal. É bom que tem uma aplicação de manipuladores robóticos muito boa aí. Faz uma demonstração sem nada programado, manual, né? Ele funcionou? Ele funcionou no manual. Não, desliga o aplicativo. Liga o meu. Liga o meu. Espera aí. Ah, está o meu automático. Aí, liga o meu. Fala dele. Mostra aí. Eu pego os dois, ó. Melhor pegar de lá pra cá. É. Aqui eu consigo pegar eles. Fala um de cada vez. Aí. Esse é o pan e o tilt. Ah, tá. Perfeito. Mexe um de cada vez. Aqui você tem o pan. Uhum. E o tilt faz 360 grãos. Legal. Você está pegando o ar? Tua mão dele. Aí, peraí, deixa eu posicionar aqui. Aí, com isso, vocês estão mostrando que vocês conseguiram comunicar com o kit. Não é verdade? Reconhecer. E decodificar o sinal. E ainda ativar. É, ainda tem um outro sistema pra fazer o motor de passe. E tem os RGB. Aqui o vermelho. O verde. E o azul. E como é por PWM, você controla a intensidade aqui. E ainda tem o efeito strobo aqui. De um segundo até 0,5. Perfeito. Perfeito. E você pode regular a intensidade dele. Aí vocês fizeram algumas pré-programações. Falei ele fazer alguns movimentos sozinho. Isso. Ele joga aqui. Zero erro. Está zerado, né? Está pegando lá o painel. Uhum. Aí você joga aqui. A mesma, você pode fazer pré-programações. Você joga, chama o modo de programação. Salva as posições. E depois só repetir. Bota um músico. Tipo, você salva uma posição. Você coloca aqui. Coloca aqui. E acende um LED. Aí você acende um LED aqui. E vai e salva a posição. Aí você salva um por um. E depois, quando se chamar no automático, ele vai executar. Pode jogar. E você regula o tempo. Onde é que uma fica. Uma posição passa para a outra. E você dá o tempo aqui. A gente colocou uma música de 128 ppm. Aí essa aqui é uma das programações. Eu já tenho que fazer a música. Não dá para ver? Está no pendrive aqui. A gente faz a última apresentação com a música tocando. Aqui. É uma das programações. Aí a segunda. Já vira de vermelho. Repete a segunda. Primeira. Primeira. A segunda é essa aqui. Só que chama outra posição. O que ele faz? Ele rotaciona de 180. E o braço também rotaciona de 180. Vai ficar para o mesmo lado. Simultaneamente. Aí aqui. Vou tirar a fonte aqui. A terceira é o PWN diminuindo. Para cima. A quarta já é o vermelho rodando. A quinta já é piscando o verde e o vermelho. E a sexta é um negócio meio doido. Não. Desliga-o. Chama no Wi-Fi. Apaga aqui. E tem a última aqui que a gente fez. Que foi trocante. Acho que ele aparece mais e é para cá mesmo. Ele fica me olhando mais. E é a cara? É a cara mesmo. Deixa de longe para lá. E aí você pega a outra rotacionada. Mais aqui. Aí você pega. Aí assim. Tá vendo? Vou botar a rotacionada. Dá um pause aí.